Fala aí, seus putos! Que isso, Jordineia? Claudete, não me repreende em rede nacional que eu passo mal, cara! Minha estágia, Jordineia! E ó, antes que vocês comecem a perguntar, eu e Kral viemos aqui pra poder apresentar o programa de hoje. Porque a Juremilda está dodói, né, Claudete? Sim, então queremos ver todo mundo desejando melhoras pra nossa tão querida Juremilda! Queremos te ver boa logo, Juju! E hoje, meu irmão, o programa tá cheio de babada e baixaria, que a gente sabe que é disso que vocês gostam! Hoje a porrada come! É isso aí, Claudete! Hoje nós teremos a eliminação, meu irmão! Quem será que vai ser eliminada da Treta House? Luluca ou Jubiscleide? Tivemos recorde de votos e o resultado foi extremamente acirrado! Pra vocês terem uma ideia, a diferença foi menos de 100 votos! Pois é, rapaziada! O negócio tá babado mesmo! E além da eliminação, teremos a prova do líder! Mas não teremos prova do anjo dessa vez! E ainda hoje teremos a formação de mais um tretão! Tá vendo, né? Então se preparem que hoje a porrada vai comer na Treta House! Então se você tá ansioso pra pouca vergonha de hoje, já deixa aqui embaixo um sarradão de like, hein, meu irmão! E se você é novo aqui no canal, se inscreva e se torna sinistro! Ah, e outra coisa aqui rapidinho! Vimos um povo comentando assim... Ah, se fulana sair, eu não assisto mais! Vamos parar de palhaçada, hein? Que o Bolsonaro foi presidente e nem por isso saí do país! Então agora, antes de começarmos o programa, vamos dar uma relembrada no que que rolou no último episódio! Eu te desafio a ficar 5 minutos trancada no banheiro com a Sandrinha! Pelo amor da santa bunduda, alguém me tira daqui! Chai? Por que que ela tá tão quieta? Ih, tô achando que deu merda, hein? É, eu avisei que a gente ia ter um cadáver pra enterrar! Eu, aí não faz nada! Fica em casa com a sua tchaca sementa o dia todo! Vão por mim, que isso não vai dar certo! Ai, tô pegando a foda! Curtição do setor! Ai! Cala a boca, Fefe! Meu ouvido tá sangrando mais do que o coração da Patrícia! Então, com 60% dos votos, rejeição total, a eliminada da Treta House de hoje é você! Sandrinha! Cala a boca, essa safada serosa! Tira a bunda da minha cara agora! Sai, que fedor! Ih, gente, surtou? Agora que você já está com a memória refrescada... Solta a abertura, meu irmão! Tira a boca, fefe! Tira a boca, fefe! Tira a boca, fefe! A CIDADE NO BRASIL Cara, que saco! Sai daí! Não saio! Eu só levanto daqui arrastada! Tira esse rabo daí! Seu nome está escrito aqui, garota! Não levanto! Mas eu quero sentar nessa cadeira! Levanta! Que saco! Não custa nada você deixar eu sentar aí! Não custa nada você sentar o teu rabo podre em outra cadeira! Eu, hein? Rabo podre é o seu e cheio de sebo! É! Vou tacar meu rabo na tua cara pra você cheirar! Me solta! Me solta! Ficou maluca? Oh, Christian! Por que me deixaste? Não sei quem foi a fofoqueira que te contou, mas eu ia te contar! Só estava esperando o momento! Não votei em você por mal, amiga! O quê? Você votou em mim? Espera! Você não sabia? Ah, mas eu vou arrancar esse espentelho louro do seu rabo! Tá cheiroso, otária? Me solta! Patrícia, por que me traíste? Oh, acabou a putaria! Que isso? Todas vocês invocaram o satanás pelo rabo? Que puteira é esse que tá rolando aqui? E você? Deixa de ser falsa. Que eu sei muito bem que tu tá querendo bancar a sensata só porque tá cheio de medo de sair nesse tretão. Esse teu rio deve tá trancadinho, passando em peido. Querida, eu não preciso bancar a sensata porque eu já sou. Nem tenho medo de você. Eu ficando ou não, vou ferrar com vocês todas. Pior é você com essa pouca vergonha. Antes já se viu, cheirando o rabo alheio. Sempre soube que você era cachorra, né? Mas... Eu sou uma cachorra e você é um dragão. Só que ao invés de você cuspir fogo, você cospe merda, otário. Rainha da Drangolândia. Por que você votou em mim? O que eu fiz pra você? Aquela trancinha que eu fiz no seu cabelo naquele dia não significou nada. Fifi, eu já te expliquei. Eu não fiz por mal, mas eu... Está tudo acabado entre nós. Você e o Christian são dois ingratos. Só pega o meu amor... Cala a boca, garota. Cala a boca você. Ai, eu não aguento mais. Ô, produção. Arruma algum figurante aí pra cair na porrada comigo também. Quando a Juremilda disse que esse programa era uma pouca vergonha, ela realmente não estava brincando. Crowded terrorizada, minha amiga. Eu acho que só um exorcismo pra resolver esses negócios mesmo, ela deve estar com algum problema, algum negócio no corpo, meu irmão. Que isso? Mas agora vamos ao que interessa. Chegou a hora da eliminação. E aí, pra quem vai sua torcida? Luluca ou Jubisclade? Agora chegou a hora que a merda explode, rapaziada. Bora lá. Cubra o nariz porque a merda vem. E aí, menina? Estão nervosa? Eu não sei. Quem me fez isso? Eu não sei. 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 Você não passou do inferno. Eu não sei. Eu não sei. Alen a boca, suas bundas secas. Jubisclade, como está se sentindo hoje? Ah, Claudete, eu estou de boa. Eu sou muito confiante e tenho certeza que daqui eu não saio. E você, Luluca, como está se sentindo? Ótima, ué. Confio no poder do Charonai. Essa daí vai rodar, com certeza. Então bora lá, rapaziada. A produção me mandou falar uns negócios bonitos aqui pra vocês, valeu? Não que eu me importe muito porque já recebi o cachê. Mas tem que prender a audiência. Jordineia! Com a boca, Claudete! Enfim, Luluca e Jubisclade. Vocês duas batalharam muito pra chegar até aqui, meu irmão. Brigaram muito, fizeram muita merda. E com certeza decepcionaram a família de vocês aqui fora. Mas eu só posso dizer uma coisa. É isso aí. Hoje quem sai é uma pessoa que talvez tenha passado um pouco dos limites. Talvez seja uma pessoa com muito ódio no coração, meu irmão. E esse ódio se transforma em explosão. A votação foi muito acirrada. Uma teve 2.731 votos e a outra 2.779. Ou seja, apenas 48 votos de diferença. Eu não fiz essa conta. Foi a produção. Só estou passando pra vocês. Então, meu irmão. Vem explodir o rego dos outros aqui fora. A eliminada de hoje é você. Luluca! Não acredito! Vai ter que me aturar, amor. Ai, Charonai! Seu puto! Onde você está quando eu preciso de você? Maluca! O que você tem a dizer? Eu só posso dizer que odeio todas vocês e odiei participar dessa merda de programa. A produção foi péssima. Só tem gente besta e todo dia alguém peidava de madrugada. E se vocês achavam que eu ia sair de boa sem invocar o meu Charonai... Ah, vocês estavam muito enganadas. Charonai! Ronai! Ronai! Agora é a hora da explosão. Charonai! Ronai! Ronai! É, acho que a Luluca não aceitou muito bem a eliminação. Eu é, minha surtada, meu irmão. Que isso? Deve ser um desgosto pra mãe dela. Com certeza. E agora, rapaziada, é hora da prova do líder. Quem será que vai ganhar, hein? Temos apenas quatro treteras da Treta House. Jubiscleide, Cheyenne, Patrícia e Fifi. Traduzindo, uma barraqueira descontrolada, uma viciada em rabo, uma Barbie da Deep Web e uma esquecida que só veio até aqui por sorte. Vamos pra prova. Hora da prova do líder, rapaziada. Hoje é dia de rasgar o fiofó, literalmente. Vocês terão que comer todas essas bananas que estão aí nessa mesa. E logo depois, vão ter que entrar nesses banheiros que estão bem aí. E é simples, quem cagar primeiro é a nova líder. Mas, gente, banana prende o rabo. Quando eu como, fico um tempão sem cagar. Ué, meu irmão, mas é isso mesmo, minha filha. Essa prova é só quem tem um rego guerreiro que vai ganhar. Quero só ver, hein? Vamos colocar esse rabo pra trabalhar. Bora lá, rapaziada. Quero ver sorrajadão de merda, hein? Adoro, meu irmão. Sai, cucuzão. Sai. Bora, rabão, bora. Sai, cocuzão. Pelo amor da Barbie. Sai, cocuzão. Acho que vai sair, hein? Cadê o meu cocuzão? Eita, cocuzão gostoso. Amado, eu senti a pressão daqui, filho. Que cagada gostosa, hein? Pô, aí, na moral, nunca dei uma cagada tão gostosa assim. A cagada da liderança. Pô, aí, na moral, meu irmão, parabéns, Jubiscleide. Liderança merecida. Gente, cadê o resto do povo? Ah, sai, cocuzão. Sai. Bom, rapaziada, como vocês viram, a Jubiscleide foi a nova líder. Isso significa que a porrada vai comer. Quem será que ela vai indicar pro trotão? É isso que vamos saber agora mesmo. E esse é o último trotão. No próximo episódio, já teremos as três finalistas. Babado, Kral. Lógico, com esse rego frouxo, é lógico que você ia ganhar. Olá, meninas. Agora chegou a hora de formarmos o último trotão. Ai, tô nervosa. Minha filha, tu foi a planta o programa inteiro. Tô reclamando do quê? Eu, hein? Jubiscleide, quem você indica pro trotão e por quê? Eu indico a safada da Shai, porque além do oblique falso, ela também é uma falsa. Me mandou pro trotão com a Lulu com uma menina que eu gostava muito aqui na casa, independente de qualquer coisa. Vai ficar de vingancinha pra cima de mim, garota? Eu sei que lá no fundo eu tô me amando. Amor, aceita. Amor, eu quero que minha bunda caia se eu gostar de você um dia. Ué, madame, já tá caída há muito tempo. Patrícia, venha ao treto oculto a votar, meu irmão. Patrícia, em quem você vota e por quê? Bom, Jordineia, meu voto vai na Fefe, porque eu realmente só tenho ela como opção de voto hoje. E mesmo assim eu votaria nela. Ela bateu no meu peitinho e me machucou. Ah, que afronto. Tá, meu irmão, vaza. Fefe, vem a treta oculta votar. Fefe, em quem você vota e por quê? Bom, Claudete, minha única opção de voto é a Patrícia. E eu já ia votar nela mesma, aquela falsa. Como ela pôde votar em mim, me apunhalar e mesmo assim me chamar de amiga? Claudete, essa apunhalada eu jamais esqueci. Chega, valeu. Cheyenne, sua vez, meu irmão. Em quem você vota e por quê? Voto na Patrícia, apesar de gostar dessa garota. Mas como a safada da Jubisclade é líder, eu não tenho como votar nela. Nesse momento, estou tentando ser estratégica. Patrícia, espero que você me perdoa, porque você vai sair, amor. Mas não se preocupe, quando eu ganhar esse jogo, você será convidada para o meu baile funk na loja. Vamos rebolar muito a nossa raba. Ok, meu irmão. Bom, meninas, já temos o resultado. Quem irá enfrentar a Cheyenne nesse tretão é você, Patrícia. O quê? Por que eu? Porque você é falsa. Como você pode me apunhalar dessa forma? Ó, Patrícia, por que fizeste isso comigo? Chega! Tomara que você saia, sua otária. Chega, mas se eu sair, eu faço questão de arrebentar essa tua cara todinha antes. Agora as meninas irão dizer por que devem continuar na treta, House. Põe, na moral, por mim tirava as duas. Tudo surtado é sem educação, eu, hein? Só assim, não. Não é o meu sonho, garotos e garotãs. É o nosso sonho. Vamos mostrar que nós da comunidade temos forças. Eu serei vitoriosa e vocês serão junto comigo. Prometo chamar todos vocês para o Bally Funk na laja da minha casa. Para comemorar a vitória desse maravilhoso programa. Conto com vocês, fãs da Cheyenne. Bom, Brasil. Vocês me ajudaram aqui hoje e eu amo demais todos vocês. E a força que vocês me dão para continuar nesse programa. Hoje eu peço pelo nome da Barbie, pelo nome de todos os meus amadores desse Brasil, que me deixem ficar. Faltar tão pouquinho para a final e eu estou aqui realizando o meu sonho. E eu espero que vocês me ajudem a terminar de realizar esse sonho. E eu vou dar esse prêmio para todos vocês de uma forma bem legal. Então é isso, meu Brasil. Obrigada, Barbie. Obrigada a todos os meus seguimores. Eu amo todos vocês. Agora é com vocês, rapaziada. Quem deve continuar na Treta House? Patrícia ou Cheyenne? A votação está disponível no Instagram oficial da série. Então corre lá para votar, hein? Então ficamos por aqui, rapaziada. Esperamos que tenham gostado da gente aqui no programa hoje. E não esqueçam de desejar melhores para Juremilda. Então agora bora votar, meu irmão. Um beijão no rego de vocês, rapaziada. E até o próximo episódio de Treta Girls.